Aqui temos mais um aparelho de jantar, esse alemão lindo Rosenthal, está aqui a marca, era importado pela Casa Muniz, está vendo? Consórcio Rosenthal, Thomas Bavaria, todo com essas flores em policromia, esse aqui tem um pouco menos de peças a servir, tem essa saladeira, tem um prato redondo grande para arroz, a molheira também que já vem com o presentuar acoplado, ele não é solto, acoplado, e temos essa travessa retangular também de servir e os pratos rasos e de sobremesa.